Posso ver os seus pedaços, você já se acostumou Habituado com as quedas, por muitas vezes se quebrou Vê se não é a sua história Você, olha o que que te diz o Senhor Sempre esteve nas minhas mãos Você sempre esteve nas minhas mãos Não restam mais segredos, teu coração eu vi Nos teus piores dias, tuas lágrimas colhi Fui eu que te escolhi e vou te refazer Nunca tirei as minhas mãos e o meu amor de você Olha o que que te diz o Senhor Jesus Você sempre esteve nas minhas mãos Você sempre esteve nas minhas mãos Não restam mais segredos, teu coração eu vi Nos teus piores dias, tuas lágrimas colhi Fui eu que te escolhi e vou te refazer Nunca tirei as minhas mãos e o meu amor de você Quebrado e o meu amor de você Sou eu quem moldou, teu coração eu vi Sou eu quem moldou, conforma o barro Não restam mais segredos, teu coração eu vi Nos teus piores dias, teu coração eu vi Nos teus piores dias, tuas lágrimas colhi Fui eu que te escolhi e vou te refazer Nunca tirei as minhas mãos e o meu amor de você Amor de você Você sempre esteve nas minhas mãos Aleluia Aleluia